Meu menino Jesus, meu pequenino menino, vou-te contar dos cinco itens para vencer a tristeza que eu vi há dias na rádio Canção Nova, na rádio não, na TV, era a TV sem som, sem imagem, claro, estou a brincar, meu querido menino. O primeiro item é a oração, oração sem cessar, oração com o coração, oração com alegria, oração ouvindo o Senhor, oração ouvindo-te, ouvindo-te, meu bom menino Jesus, ouvindo-te, meu rei. Oração, primeira, segunda, paciência, muita paciência, como diz-te mais daqui, terceira, a consciência de sermos de filiação divina, ninguém é abandonado, todos são criados do Pai, pois é, meu bom menino, essa é a terceira item. O quarto é dar relevo às pequeninas coisas, as pequeninas coisas fazem parte do amor, como diz-se, anda, a trezinha do teu colo, a trezinha do menino Jesus, e da Sagrada Face. E o último item é, deixa lá, meu menino, se eu me lembro, o bom senso do humor, o bom sentido do humor, o humor, meu menino Jesus, o humor, ter sempre sentido do humor, primeiro, oração, segundo, paciência, terceira, a consciência divina, quarto, dar relevo às pequeninas coisas, e quinto e último, teres bom sentido do humor, o que mais tem de dizer, meu menino Jesus, que piadinha tem de dizer, onde é que tens a cruz, menino? Na cabeça, na coroa, ou no mundo? É tudo, é tudo o teu, meu menino, tudo o teu. Eu também, com tua mãe, Maria Santíssima.